TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha, AgroPet, tudo para o campo e para o seu pet, Autoescola do Vale, formando bons condutores, e Tofnet Fibra, internet de qualidade. As aulas na rede pública estadual começaram hoje em toda a Bahia. Nós estamos aqui em Euclides da Cunha, em frente ao Educandário Oliveira Brito. O município tem três escolas estaduais. E aqui nessa escola, hoje pela manhã, nós tivemos aqui, frequentaram de maneira tímida cerca de 45 estudantes. Hoje pela tarde, chegaram em torno de 40. Eles foram para a sala de aula, os professores entraram, conversaram com eles, falaram sobre o planejamento dessa nova metodologia, sistema semipresencial, o sistema híbrido. E ficou combinado que o município de Euclides da Cunha, as escolas estaduais, funcionarão da seguinte maneira. A primeira semana, uma turma, e a segunda, outra turma. E assim, sucessivamente. Foi mantido um diálogo com os estudantes, os professores conversaram, teram boas-vindas. E houve um diálogo bem franco a respeito da pandemia que assola o país, que assola o mundo. E eu conversei com a direção do Educandário, perguntando sobre essa frequência baixa desses estudantes. E foi questionado que aqui no Educandário Oliveira Brito, cerca de 70 estudantes moram na zona rural. E a prefeitura municipal que tem os transportes, os ônibus, para transportar esses estudantes, não só da rede estadual, bem como da rede municipal da zona rural para a zona urbana, para a cidade de Euclides da Cunha. E a informação que nós temos é que a rede municipal de ensino não vai começar agora. Também tivemos a informação que os ônibus, os conhecidos amarelinhos, que só vão voltar a circular depois que serem feitas a manutenção em todos eles. Isso fica por conta da prefeitura municipal. Uma outra informação que nós temos é que as aulas municipais não vão começar agora, só lá para outubro. E, consequentemente, esses ônibus não irão circular nesse período. O prefeito deve haver um entendimento com o Educandário Oliveira Brito e vice-versa para ver essa situação. Vamos aguardar com expectativa para ver o que será resolvido a respeito da educação aqui no município de Euclides da Cunha. Tanto da rede estadual de ensino, bem como da rede municipal. Antenor Júnior, para Euclides Notícias.